É um amador, tá tomando mais bomba que pró. Que porra é essa, maluco? Caralho, não é possível, alguma coisa tá errado. Alguma coisa tá errado. E muitas vezes desiste no meio do caminho porque acabou a porra do dinheiro. Cansei de ver, cansei. No meio do caminho acabou o dinheiro. Tanta porra que já tomou. Tanta bomba. Porra, eu tô nessa porra há 20 anos, maluco. 20 anos. Não é possível que eu esteja... Mentindo, falando merda. Não é possível. O cara sabe nem contrair o músculo direito. Ela tá enchendo o cu de bomba. Porra, vocês gostam de ouvir mentira, né? É igual, porra, mulherzinha. Porra, o cara tá lá fudendo. Aí o cara fala, ai, te amo. Ô, meu caralho, quer meter o peru, porra. Ô, meu caralho. Chega na academia, estão os caras tudo grandão. Né? Tudo estragado, mas tudo grande. Treinando mais leve que as meninas. Aí fala, não, tem que ver ela certinho. Tem que ver certinho. Porra, nem é pica certinho. Pô, tem uma que torta pra esquerda, tem torta pra direita, tem vergada pro lado, pra cima, pra baixo.